Aí rapaziada Bradoque é solta lá, ó Atrás, ó Ó, ó Ó galera aí, ó Ó Ó arrasante, galera Ó Agora dou a cão aí, galera, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó tá precisando já né Adriel aí o Adrielzinho aí ó a gente tá preparado hein galera a gente tá indo pra puxada da monstra novamente não é não Adriel logo mais tem vídeo novo aí ó o Candy lá ó com a monstra o rapaziada ó não vê rapaziada rapaziada ó vai rapaziada ó ó galera ó ó pega aí galera ó o banco da praça galera top não é ó 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 A CIDADE NO BRASIL É isso aí rapaziada Mais uma puxadinha aí Quem não foi inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho aí que daqui pra frente É só puxar da monstra A coleira tá preparada Galera Isso aí Tamo junto Olha quem tá aí Coleiro Braddock O terror das soltas É ou não é meninão? Aqui o bicho pega hein É nóis galera Valeu E aí Valeu E aí